Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, amigos da imprensa, os que nos assistem nas galerias, o que me traz à tribuna na manhã desta terça-feira, dia 26, vou fazer aqui um breve histórico da história oficial da Polícia Militar do nosso Estado. Com a promulgação da primeira Constituição Estadual do Acre, em 1º de maio de 1963, o nome da Polícia Acreana passa a ser Polícia Militar do Estado do Acre. É criada a Polícia Militar do Estado do Acre, instituição permanente destinada à manutenção da ordem interna, sendo sua organização estabelecida em lei parágrafo único. O coronel José Plas de Castro é o patrono da Polícia Militar do Estado do Acre, Constituição do Estado do Acre, de 1963, artigo 48. Por falta de estrutura, a PM só veio a ser concretamente instalada em 31 de março de 1974. Vale ressaltar que, para efeito de comemoração de seu aniversário, a Lei nº 812, de 5 de dezembro de 1984, institui a data de 25 de maio de 1916, com o marco inicial da PM no nosso Estado. Gostaria de parabenizar a Polícia Militar do Acre, que completou ontem, 93 anos, essa gloriosa instituição que se empenha para proteger tanto o patrimônio público quanto o privado, principalmente as vidas dos nossos cidadães. A Polícia Militar desempenha um papel fundamental para o bem da ordem pública, o que seria da sociedade sem a PM, homens e mulheres que arriscam suas vidas para defender a nossa sociedade. A Polícia Militar do Acre é uma polícia boa, evidente, que não vou vender uma ilusão nesta tribuna e dizer que a Polícia Militar vive mil maravilhas, mas é necessário reconhecer os avanços. A Polícia Militar do Acre respeita seus princípios constitucionais, foi uma polícia que conseguiu combater a sua banda ruim, vamos dizer assim, podre, composta por bandidos que usavam a gloriosa farda da PM. O mais importante disso, e hoje existe dentro da corporação, uma consciência de que o policial é amigo da sociedade. Portanto, esta é uma ressalva que faz publicamente, e acredito que a Polícia Militar tem muito a comemorar ainda. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.